Oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje temos um cenário novo, não é? Tudo diferente. Vocês nunca viram este cenário. Temos aqui um quarto que vocês não conhecem. É um novo cenário, que não é bem cenário ainda, mas um dia ainda há de ser. E hoje temos uma novidade muito grande. Como vocês perceberam, se nos seguem no Instagram, se nos seguem, sigam por lá. IsabelaCardinada.oficial e pedromoreira.oficial, portanto passem por lá. Lá vocês conseguem ter acesso a todas as nossas novidades e a tempo real, portanto passem por lá. E se vocês não nos seguem lá, nós viemos então por cá dar-vos a novidade. E nós já temos a nossa primeira filha. Eu não disse que ia ser uma menina. Piquem-vindos. Piquem-vindos. Olá! Você é a primeira filha de Youtube. Garcinha. Piquem-vindos. 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 Olá a todos. Eu gosto tanto de voceeees! A todos os quantos que nos assistem, que seguem no Instagram e que já seguiam antes as nossas pisadas Onde vamos ter que mudar o nome da nossa família? Já não é Bepe, agora é Bepegue Bepegue Porque ela tem um nome de E que a gente vai fazer uma pergunta sobre isso Pouco ridículo, não é? Pouco aqui Porque ela quer dormir e não quer estar aqui em cima de mim Já pode sentar para o chão, que ela é maluca E pronto, então, como eu recebi imensas mensagens depois de ter colocado a fotografia da nossa filha Porque ela é a nossa filha, tá? Por isso respeitem nada Eu decidi então criar uma caixinha de perguntas para vocês colocarem lá as vossas questões mais pertinentes E eu tenho aqui o meu telemóvel e vou! Vamos! E digamos que a palavra pertinência ganhou todo um novo significado, não é? Porque vemos muitas perguntas Umas pertinentes no posicionário e outras pertinentes no contexto Mas foram engraçadas, foram muito engraçadas Eu tive aqui a dar uma vista de olhos e, portanto, aquela que vocês perguntam mais e que é mais gostada É de que raça é a nossa Cadelinha? Ah, mas por acaso essa pergunta tem muito que se lhe diga, amor Qual é a raça dela? Diz lá os filhos Ela não tem raça! Como vocês sabem, eu há um mês, um mês e pouco, disse que queria ter um cão, uma cadela Mas que queria adotar E tudo começou porque vocês sabem que o meu cão de sonhos não sabem Eu digo sempre que o meu cão de sonho é um Sharpay Mas eu acho que é um bocadinho feio darmos valor aos animais e acrescentar-lhes esse peso que eles não têm que ter E, sei lá, fazer até uma certa distinção entre o valor de um Sharpay ou o valor de um Siguawa Ou o próprio não valor de um Rafael Eu acho que é um bocadinho feia e até soar o ridículo E, portanto, eu gostava de ter um Sharpay sim Mas que o mesmo não tivesse um valor monetário Não pelo dinheiro que eu tenho que dar, mas pelo valor que as pessoas dão por isso E, portanto, nós achámos que o nosso primeiro cão tinha que ser adotado Primeiro porque há imensos cães em instituições E, portanto, já tinha dito isto ao Pedro Acho que é praticamente estarmos a estragar a comida em casa e ir comprar sempre comida nova Só porque sim, nós temos imensos cães que precisam de uma família Porque é que eu hei de comprar um cão só para ter x raça Embora eu ame e espero um dia ter um Sharpay, estás a ouvir? E vou ter um Sharpay um dia, mas acho que como primeiro cão não queria dar nenhum valor para ele Só há um motivo lógico que nós encontramos para a compra de animais de uma determinada raça Ou para a escolha de uma determinada raça É que, à partida, nós já recebemos 90% das suas características Ou seja, se eu tiver, por exemplo, um Chihuahua Eu já sei 90% da personalidade que ele vai ter Porque Chihuahuas têm toda uma personalidade Então acaba por ter uma previsão já a longo prazo Porque eu não sei como é que a menina vai ser Mas, por exemplo, eu sei que se tivesse um Chihuahua Que ele ia ser para chorrer, mas que ia ser resmungão Que ia mostrar os dientes Mas depois também ia dormir muito Que depois ia ser brincalhão Então determinadas raças, determinadas características Podem ser mais favoráveis para certas pessoas Assim como, por exemplo, esse por acaso nós sabemos Ou deduzimos que vai ser de porte pequeno Mas se nós tivéssemos um Chihuahua Era certamente de porte pequeno E se tivéssemos um Jack Russell E toda a área dos outros que a gente tem Porque nós conhecemos, não é? E é o único motivo vale Mas realmente nós queremos dar uma família A alguém que pudesse algum E que precisasse Exato Quando eu falei com o Pedro Que disse que ia ter um gom Eu disse-lhe Se nós conseguimos dar uma vida boa e estável A um gomzinho que neste momento está num sítio não tão bonito Eu acho que nós não podemos ser oístas ao ponto de não dar Percebem? Porque na altura nós ficámos assim sem saber Porque a nossa vida é um pouco instável E nós, graças a Deus, temos as condições para ter um cão Mas não sabemos se daqui a dois dias Vamos ter que ir para aqui ou para ali E não queríamos que o gom tivesse assim uma vida de viajante E então ficámos com esse medo inicialmente Entretanto conversámos e achámos que realmente Se podemos dar uma boa vida a um cão Ou uma cadela Acho que temos todo o direito de o fazer E uma vez que nós os dois adoramos cães Acho que estava na altura certa E portanto Devemos essa volta toda para dizer que É rafelita É rafelita sim E pronto É isso E eu espero muito que vocês adotem E se vocês querem ter um gomzinho Nós vamos deixar aqui em baixo Muitas instituições onde vocês podem adotar Em muitos sítios do nosso país Imensos cães Mas para quem É assim Também falaram mesmo das raças Há muitas instituições que por vezes Têm cães de raça Há um site também onde vocês podem ver Até pela raça e em que instituição está Portanto Há um leque de coisas que vocês podem Podem fazer para adotar um cão E portanto eu vou deixar aqui Todas as instituições que eu passei E que conheci Quando andava à procura de uma Cadelinha de um cão para nós E foram todas muito, muito incríveis comigo E portanto eu aconselho muito a vocês A passarem por uma delas Se vocês quiserem adotar um cão Depois No seguimento da raça da Cadelinha A próxima pergunta é Eu não disse de onde De quem é que tinha feito Uma desta é da Débora Costa E pergunta Aonde a arranjaram? É, porque a tadinha Arranjaram Parece que vão-te pescá-la ao lixo Ora, vão-te lá ao lixo Não, mas realmente parece No que acabámos de dizer Parece que foi uma instituição Não foi Mas foi de facto de uma Cadelinha Ou seja, a mãe dela Que estava na rua E estava grávida Portanto deu à luz 5, não é? Uma ninhada de 5 5 filhos 4 meninas e 1 menino Entretanto Essa rapariga Que a encontrou E que lhe deu uma casa E que cuidou dos bebês Naqueles primeiros dias Tinha trabalhado com o meu irmão Então pôs o anúncio no Instagram O meu irmão viu Sabia que nós andávamos Naquela procura por um animal E pôs-nos em contacto Para ver se nós estaríamos Se queríamos algum Nós escolhemos logo a Gaia, sim? Oi? Escolhemos logo a esta menina Escolhemos logo esta menina E quando fomos lá E fomos vê-lo a primeira vez Sobemos que os outros Nem todos tinham dono, não é? Nenhum Um menino Elas eram 4 meninas E o menino E portanto o menino já tinha dono Mas as meninas Estavam todas sem dono E portanto nós na altura Até colocámos um post no Instagram E graças a Deus Em menos de menos Nós conseguimos dar casinha a todos Mas foi casinha a todos A maizinha também A ficar naquela casa Portanto foram todos Retirados da rua E eu acho que essa ajudou o útil Que nós falávamos Quando falávamos na primeira Há bocadinho Quando falávamos a resposta A primeira pergunta Acho que essa ajudou o útil Não foi uma instituição Mas foi a cãezinhos Que precisavam E que estavam sem teto E esta lá está É muito especial E não foi Ela era a mais pequenina Ela era a mais pequenina da ninhara Ela parece um ratinho Ela era a mais pequenina da ninhara E nós fomos vendo Fomos à casa da raparinha várias vezes Porque ela era mesmo muito bebe quando nasceu Tinha uma semana Também tu vai ver quando nasceu Não sei Olha vê lá Eu acho que ela era o Benjamin Button Nós vamos apresentá-la logo quando ela nasceu Portanto ela tinha uma semana Nem tanto Ela era muito pequena Ela agora tem 5, 35, 36, 37 dias de vida Ela era mesmo muito pequenina E nós Graças a Deus a rapariga foi Foi muito boa connosco E deixou-nos ir lá Sempre que nós quiséssemos vê-la Enquanto ela não podia vir para a nossa casa Até porque ela tinha que ficar com a mãe E com os irmãos Não é? Ela tinha acabado de nascer E portanto é isso Acho que já contámos Aonde arranjámos Tudo bem Depois a próxima pergunta Que também fazem muito Esta é da Luna Luna Nexterina Que nome? O nome dela tem algum significado específico Ou é só porque é fofinho? É assim Isto também tem uma coisa muito engraçada Porque quando andávamos à procura Nós fizemos um pacto Que era Se fosse uma menina Era eu que escolhia ou não E se fosse um rapaz Era o peto que escolhia E eu quando via os anúncios Eu acho que ela fez batal Eu nem sei como é que é Quando eu vi os anúncios Eu não perguntava de que raça era Eu normalmente dizia Olha que gosto mais daquilo Ou que eles chamam mais atenção E depois perguntava o sexo E com isto foi igual Ela mandou uma fotografia E nós dissemos Olha Esta chamou mais a nossa atenção De que raça De que Sexo De que sexo é que é E a rapaziada E a rapaziada disse que era A de família Afinal Eu vou conseguir dar o nome E portanto foi por aí Eu desde pequenina Que queria ter uma cadela Sem que tive cães E desde pequenina Que sonho de dar guess a uma cadela E portanto foi um sonho realizado Esta menina ser uma menina Portanto ela é feira Mas tem nome de marca Ah mas é Não É porque vocês não entendem Mas a minha tia Ela tinha uma cadela Que se chamava Coco Chanel Mas que nós chamávamos por Chanel E eu achava que é tão rico Sabe? E nome de rica E eu achava bem Se uma pessoa é pobre Se uma pessoa é pobre Temos que lhe dar ali numa marca meio intermedia Então ficou o guess Para não ser Pull&Bear Porque eles já eram Pull&Bear também não existe Não vai ser Pull&Bear Próxima pergunta Esta que está muito tensada É da Rita Borges E ela diz Claro que é o Pedro O Pedro O Pedro deixa a fazer tudo O Pedro Dá-lhe comida até ela Não tem muito homem em cima É a cabela Não tem muito homem em cima Porque ela lhe deu um pote Mentira Ele está sempre 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 a dormir com ela Quando eu não sei na casa Ou não sei na culpa de estar Estão os dois juntos Sempre Não tem culpa que ela vai estar muito menina Ou seja Neste mês eu sou a escolhida da casa Não mas ela Não sei se calhar por ser menina Ou então porque o Pedro Tem mesmo muito mais paciência com ela E então eles são sempre Eles agora estão os dois juntos Estão a perceber Porque eu pulei na cama Para ela dormir O Pedro foi a buscar O Pedro tem que estar sempre sempre Não porque ela pode cair ao chão Ela hoje caiu do chão Ou para vocês terem noção Hoje às 8 e tal da manhã Ela estava a ganhar 7 e 20 7 e tal E o Pedro levantou-se da cama Vejam isto Eu nem ouvi Eu sou aquela mãe Que criança me está chorando Não ouvi nada Mas ela estava a ganhar Eu não ouvi nada O Pedro ouviu Não disse nada Ele levantou-se E foi para o pé dela E dormiu com ela Ele dormiu Não dormiu Ela é que dormiu Eu estive acordado Então Ele ficou morada Ela dormiu e ele só olha para ela Portanto o Pedro gosta mais de cairada Do que gosta de cairada Porque se fosse eu Não deixa eu dormir Ai mas eu que acontecia Na minha vida Ah m Sherry Não disse nada Ahhhhhhhhhhhh Não eu fiquei com ela Deitado no sofá Até ela adormecer Quando ela adormeceu Fui põ-la na caminha E fechei ela na cozinha Com todas as condições Ele se lhe deu um pontapé no meio da noite, é um escándalo. Mas eu recordei assim meio aborrecido, só que ela começou a me mover o chinelo e fiquei comovido. Depois, essa pergunta vai dar quase ao mesmo, mas é da Carol Esteves e pergunta, é de porte pequeno? É assim, uma vez que ela refere ou se conhece muito bem os pais ou então é quase impossível perceber se ela vai ser de porte pequenino. Nós sabemos que ela é mais pequena da menhada mesmo, ela tinha lá os irmãos tão gordos. E há 2 semanas, ou seja, eles com 2 semanas de vida, ela tinha uma irmã que era maior que aquilo que ela é agora. E ela tem 5 semanas agora. Ela é muito, muito pequenina, a mais pequenina da menhada. E a mãe dela é pequenina média, ela não é bem pequena, ela não é um Porsche. Olha, está na minha mão. Mas a mãe dela, por exemplo, que foi por ela que nós nos ganhámos porque o pai não sabíamos quem era, mas a mãe dela era mais ou menos média, ela tem umas patas muito altas. É assim, meio pequenita, mas tem umas patas muito altas. Mas não é assim nada de especial, portanto dá para ter um apartamento e foi mais ou menos por aí que nós nos ganhámos. Mas ela parece muito pequenina e eu acho mesmo que ela vai ser muito mais pequenina do que a mãe, porque ela é mesmo muito, muito pequena. Vai, vai, vai. Muito baixinha. Muito baixinha, muito pequenita. E pronto. E para nós era um ponto a favor porque eu sempre quis deporte pequenino porque, como vos digo, ela anda sempre atrás de nós e vai andar sempre atrás de nós. E portanto um cão grande... Mas não consegue ter que andar na caravana. Sim, um cão grande, acho que é mais desconfortável para o próprio cão, não é? Para nós. Em Amazonia mostra um labrador. Ouviste? Não, porque eu também queria ter um labrador. Claro, vamos comprar 5 graças. Todos conhecem. Não. Vocês percebem? Depois temos uma pergunta da Cindy que pergunta. Temos uma pergunta que pergunta. Não é a pergunta que pergunta, é a Cindy que pergunta. Como é que ela se ambientou à casa e a vocês? Já fez as beiras? Não. Bem. Como é que nós começamos este ponto? Acho que vai ser que ela vomitou em cima. Mas isto não foi mais nem eretadinha. Estou a fazer por pontos. Estou a suporta. Ela quando veio no primeiro dia, no primeiro, no primeiro, no primeiro, eu estava à espera que ela fasse desesperada porque ela nunca tinha estado fora da papa da mãe. Nem dos irmãos. E portanto eu achei que ela vinha mesmo muito desesperada. No carro ela chorou um pouco, nada de especial. Quando chegámos a casa e pulou logo no chão para ver se ela cheirava e assim começou logo a chorar também. Agarrámos nela, colocámos-la na cama que ela já tinha, não é? E ela dormiu. Dormiu a tarde inteira. Depois, logo para as 6 da tarde nós começámos a limpar a casa. Ela ganhou para ele estar ao pé de nós. Eu fui buscá-la para ele estar ao pé de nós. Assim, enquanto estávamos a limpar ela começou a brincar com a esfregona e com o pé. Ela ainda não hoje fez isso. E ambientou-se muito bem no primeiro dia. à noite. À noite. Às visitas. É que nos contaram que ela tinha chorado. Eu, mais uma vez, não ouvi nada. Eu ouvi. Mas aí não fui a ouvir a visita. E mesmo nessa noite ela tinha ficado com o João umas horinhas porque nós fomos ao teatro. Só de mim. E ela também se portou muito bem. Também não fez grande coisa. Portanto, eu acho que elas se ambientam muito bem à nossa casa e a nós. Eu não... Eu não... De todos os cães que eu já tive bebés, ela sinceramente é das que eu acho mais desapegada à família ou àquilo que ela viveu antes de ficar para casa. Porque ela está mesmo muito tranquila. Ela já sabe que isto é a casa dela. Porque quando nós saímos muitas vezes com ela, o piroma que dá, não sei assim. E ela vem. Não tem nenhum problema com as pessoas. Ela vem com muita gente. Não tem problema nenhum. Ela às vezes nota-se, por exemplo, que na época ela estava assim até com a minha voz. Deve ser a senhora que está a mamar. Ainda não procura muito os dedos para fazer isso. E eu acho que ela ainda não tem bem a visão totalmente definida. Porque ela... E eu digo isto por causa do ambientar à casa. Porque ela perto-se muitas vezes na casa. Ela está à nossa beira, não é? Desloca-se do outro lado da sala. Para de repente ficar assim a olhar. E começa a chorar porque já não sabe onde é que nós estamos. E nós estamos atrás. E... Mas desta ela ambienta-se bem. Já sabe ir a alguns sitos, não é? Principalmente à cozinha onde está a zona da comida. Onde é que ela come. E ela fez-nos uma também. Ela... Nós... É assim, eu tento habituá-la. Nós tentamos habituá-la que ela coma sempre. O nosso almoço e o nosso jantar. E... No outro dia, no jantar, eu tinha-me esquecido dela. E sentei-me a comer com as visitas. E ela do nada. Ela começa a chorar. E eu... Mas onde é que está a cadela? Quando fomos à procura dela. Ela estava sentada em frente ao pote de comida. A chorar muito. Mesmo muito. É que ela não é o chorar. É um mandado frito. Ela grita. Ela... Começou a gritar-me muito. E... Conforme eu vou ao frigorífico, ela percebe logo que eu lhe vou dar a comida. Logo, logo, logo. E fica logo ao saltinho, assim, meio pequenita. E pronto. Ela adora, adora, adora comer. Muito mesmo. Ela saiu aos dormos. E quem subiu para os nossos pratos, quando nós estávamos a comer, na bocadinho... Ih, uma castanha. Na bocadinho estávamos a almoçar, não foi? E ela estava assim a saltar para os meus pés. E eu pensei, pronto, é pequena colinho. Pus nos joelhos. Ui, o que eu fui fazer? Já queria saltar para o prato. Já queria roubar a costela. Já queria roubar o arroz. E pedindo, teve que pôr-a no chão e disse, quietinha. E ela, pronto, ficou quietinha. Mas assim, asneiras, asneiras. Ela ainda não falta porque é muito bebé. Não tem ideia de se quer para rolar. Os dentinhos ainda são risos de minhas. Mas o xixi e o bocó, ela quando vai a fazer o tapete, nós vamos a correr... E ela para o xixi automaticamente e começa a correr com medo. Portanto, o que nós não queremos mesmo é que ela faça o xixi no tapete. Do resto, ela vai fazendo no chão, não é? Porque nós também não o levamos à rua. Portanto, não o posso ensinar de outra forma. Mesmo colocando o papel, acho que não faz muito sentido estar a dizer. Eu já tentei várias vezes. Eu vejo ela a fazer xixi ou... Eu já vi indo louco a isto dela, ela a fazer cocó. Não a interrompe aí porque ela... É verdade, não se está a interromper. Ainda está a sair um cocó. Aquilo parece um gelado. São aqueles cones que vêm assim... Com o nato em cima, peço cocó dela. Eu não quis interromper, mas depois no final fiz assim... Não! E leio para um sítio de papel, quando nós tentamos que ela faça. Mas ela faz assim... Desloca-se a mijada de lá. Ela não percebe. Sim, ela não percebe. Até porque nós achamos que ela ainda não o vê muito bem. Não vale a pena estar a se chatear muito com ela. Ela tem um olho aqui e um aqui. Ela não percebe que ela ainda não tem total controle sobre os olhos. Não, não. Ela ainda não o vê. Portanto, eu não me vou chatear com ela já. Porque acho que é desnecessário. Porque a cabela não vai perceber. E, portanto, mais uma semana e vamos tentar que ela tenha um bocadinho. Eu não quero adentrar muito. Não sei se há aí mais perguntas. Mas ela parece... Parece que é fácil lhe ensinar. Porque ela já subiu de grau. Com 5 semaninhas ela não vê quase na totalidade. E já subiu de grau. Ela é sobretotada. Já sabe brincar com a bolinha. Já bem atrás nós falamos assim... Guess? Ah não, fazemos assim e ela já vem atrás de nós. Ela sabe já que se chama Guess. Nós cada vez que dizemos Guess, Guess. Ela olha e ela sabe que ela é a Guess. Portanto, eu acho que ela é uma cadela sobretotada. E é bem feia. Depois temos aqui uma da Fashion Spring a perguntar. Não é perigoso ela estar sem a mamã dela sempre tão pequenina. É assim. Nós esperámos que ela abrisse os olhos, não é? Porque a primeira vez que nós a vimos ela nem sequer tinha aberto os olhos. Ela tinha os olhos ainda colados. Portanto, é aí mesmo. Aí é que era muito perigoso. Entretanto, ela abriu os olhos e esperámos que ela começasse a comer comida úmida para que tirássemos da mamã. E eu acho que isso é o principal. E portanto, ela já tem um mês e meio. É natural que os bebés... Pronto. Mas é natural que com um mês e pouco os bebés já estarem preparados. E eu sinceramente acho que ela está muito mais protegida aqui do que se estivesse com a mamã. Porque... Tem a atenção total. Sim. Ela tem a atenção total. Está muito mais confortável. Pronto. Tem tudo o que ela precisa. E até a comida. Nós fomos a uma loja de animais aqui perto da nossa casa. E perguntámos especificamente de que comida que podíamos dar. Uma vez que ela só tinha um mês e tal. E eu achei que a pessoa ia ficar um pouco chocada em me dizer é assim com um mês e tal. Se caral, ela não devia estar em casa da mamã, não é? Mas a pessoa foi super tranquila e portanto... Eu que também não percebo muito de animais bebés. Ele falou tranquilamente connosco. Não pareceu nada... Não. Explicamente para cães até dois meses. Ela estava exatamente no intervalo que eles aconselham que é entre um e dois meses. Depois a partir dos dois meses. Aliás, o rapaz até disse que um bocadinho mais dois meses ainda é aceitável. Porque aquilo é húmido. É quase uma papinha. Mas devem usar lá estar os nutrientes necessários ainda nesta fase. E só a título de exemplos da idade. Quando foi para a minha casa, na altura. Era mais ou menos a idade dela. Ele nasceu a 1 de novembro. E foi para a minha casa e ainda não era dia 10 de dezembro. Ele tinha 5, 6 semaninhas também. E olha, cresceu muito bem. Tem 10 anos que anda lá. Rijinho da silva. Ah, sim. Para morder ela está sempre lá. E para comer. E para correr. E para fazer cocó. E xixi. E xixi de batar. Ah, ela ontem. Eu também estou a contar hoje o tempo de comer uma por vocês. Fiz cocó. Ah, isso também eu estou. E tentou cobrir cocó com madeira. E o amor, aquilo é madeira. Ela mexe com madeira e vai ter cocó com o cocó. Há aqui uma pergunta da Tilde1234. Olá. É uma Tilde. Qual é a característica que mais destaca na Yes? É sim, acho que sinceramente é a inteligência. Não acha? Sim, apanha claramente. Vamos lá. É a loira com a mãe. Loira com a mãe foi na adolescência. Tu traíste, afinal. A criança não é nada parecido a comigo. E eu é que traia a louxa de ti. Tu é que me traíste. E a Ellen tem olhos azuis. Traído. Traído. Já temos título para o vídeo. É. Eu traívo o Pedro com um copo. A minha filha. A minha filha não é a filha do Pedro. Eu acho que é a mesma inteligência. E se me perguntarem qual é que é? Não, a preguiça é principal. É um bebê. Mas ela dorme. É uma característica que se destaca. É um bebê. Juro. O Pedro que é que os bebês não dormem. Não. Estivando de madrugada. Tu também dormes. E não vais ter um bebê. Mas ela dorme 23 horas por dia. Mais ou menos. Na boa. Ainda acorda de noite para chorar. Ela está sempre... Ela está toda acertada aqui. A brincalhona. É. É isso que eu ia dizer. Eu ia dizer a segunda brincalhona. Porque eu acho que o que dormi não... Ela está a tentar mamar neste momento. Não. Está a dormir. Está a dormir aí. É muito fofa. Ah. E também perdeste tal bocado muito importante. Que eu já te contei. Ah. Ela deu... Disse a super palavra. E foi uma palavra muito marcante. Que foi... Essa não é o que eu tenho a ouvir. Ela não gosta de fogo. Portanto ela quando crescer vai ser ou vão ver, né? Ou vai ser da protection for the state. E ela também não gosta de música. Porque ela reclama com uma voz. Pois é. Sempre que nós... É por causa do bass. Nós temos o fórdido e as colunas. Quando é que vai? E ela? Ela detesta a música. Sempre. Sempre. Isto não é uma pergunta. Mas ela é um doce e apaixonada pelo Pedro. Ah. Estou assim. Bem. Está aqui uma pergunta que dá a Adriana Kedir. Qual é a reação que lhe das? Nós damos uma da Royal Canine. Que é mesmo para um pupi e pequenita. É mini starter. É mesmo para pequenitos. É mesmo para pequenitos. E vão ser pequeninos. Quer dizer, não sei se aquilo se chama ração, mas é comida humida. É uma espécie de mousse. Não é bem mousse. É tipo panacota. Estão a ver? Só para quem? Ai, que fino! Ah, verdade. É tipo panacota. Mas esta é a panacota. Ainda há duas semanas não sei o que era panacota pedir ao restaurante. Ah, isso tu não mostraste. Não, mas o engraçado é que é panacota, mas não é para cotas. É panacota para jovens. De qualquer forma, eu não me quero dar ração. Tens razão nisso. Isso é. E dificilmente vamos dar ração. Porque a minha mãe e o veterinário dos cães da minha mãe, que são os cães mais para premiar. Sim. Uns biscoitinhos para premiar. Já que também me perguntaram aqui, já passei pela pergunta. Que dicas é que nós damos? É assim. Tudo, 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 tudo tem que ser ensinado com comida. E há palavras-chave para sempre que ela faz uma coisa bem e quando ela faz uma coisa má. É o vosso de comando, basicamente, assim. O bravo é sempre bravo, é sempre bom. E acho que é importantíssimo. Sempre que o vosso cão, ou se calhar, fizer uma coisa boa, vocês dizem bravo para eu perceber que é uma coisa boa. E quando fazem uma coisa má, se é uma palavra feia... Não. Pode ser não feia. Não se faz. Qualquer coisa assim? Não, não feia. Mas que seja sempre a mesma que eles associarem com errado. E sempre que lhes dizem bravo, dá-lhe um biscoitinho. Claro que não passem o dia todo a tentar tocar o cão, porque senão vão enchê-los de biscoito. Claro que há 15ª, 50ª vez. Ele já não vai estar interessado em receber o biscoito. Mas sempre que vocês e serem bravo acompanharem pelo biscoito, ele sabe sempre que está bem e vai querer sempre comer um biscoito, isso eu garanto-vos. Acho que é a última pergunta, porque acho que já está a focar muito grande. Quer dizer, vamos fazer mais duas, acho que são importantes essas duas. A primeira é, a Grace também vai participar no casamento e é da Katia S95. Logo! Claro que vai participar no casamento. Claro que vai, isso é óbvio. Estou a levantar aos 5. Claro que ela não vai faltar. Não sei ainda como é que vai, porque ela vai ter 7 meses de vida, nem isso. Portanto vai estar naquela fase jovem rebelde. Os outros já estão todos crescidos e esta não, mas acho que vai ter que estar de qualquer forma, não é? Mas vai ter que ir de alguma maneira, não interessa, vai estar lá sentada de pé a comer normalmente. Sim, como nós já chegávamos a dizer que os ganchos também são da minha família, portanto ela é uma filha que eu acabei de ter sem gravidade. Portanto, claramente ela tem que ir ao nosso casamento. Também é uma filha? Tem um quilo? Isto também se saísse pela vagina também não? F funciona, não é não. Fono. Ai, estou no尾apoma. nasci com 4kg e 250 centímetros, perto da coisinha ao lado do que eu era quando nasci. Acho que este vídeo está aí, eaguras abertas. Última pergunta que eu acho que é mais importante que é a e da Catia S95, que é, o que aceitou, vem a guess? Muito bem... Ah, provado. Claro que não aceitou. O que cagou de alto na guess Aceitou uma, está feito e pronto Ficou virado contra a parede Sempre, nós chamávamos assim, eles falavam quando a gente o chama Mas ele ficou virado contra a parede, cagou de alto e nós, e na cabela E para a minha vista tudo, ainda correu com medo dela Como se elas fossem fazer alguma coisa, ela é uma coisa assim O que é uma coisa assim Mas eles trocaram olhares e ela fez assim O que foi cavalheiro, se deu-lhe todo o espaço na casa Há uma coisa que vocês não sabem, que é o Hulk não é um cão E isto tem que ser aceito, assim, para a sociedade, para o peso É uma pesquisa de madrasta, eles colocam o Hulk Sim, eu sou uma madrasta mal, porque o Hulk morre muito toda a hora Não, eu gosto muito do Hulk, mas ele não é um cão Ele é uma peça E ele, pronto, nós sabemos lidar com ele Mas outros cães é difícil perceber como é que é lidar com ele É porque ele não ataca os cães, ele não se vira aos cães Não é territorial no sentido de impedir que os outros entrem no espaço dele Mas não gosta de cães Não é, não gosta... Ele gosta de ninguém Ele gosta de... Não, se a gente se abrançou para fazer uma festinha, ele fica ali Se falares com ele, ele vai ter contido Se chegares, ele vai te receber Se nós mostrarmos a Guess Nem damos tempo para ele de sentir isso Mas foi um segundo e ele fez assim Se eu tiveram que não foi embora Não deu... E ele foi logo embora Pronto, foi isso Cheiram e foi embora Nós estamos com muita esperança Que eles agora nestes dias se comportem bem Porque a galera é muito parada E o Luke não gosta de muita confusão É noite amanhã ou quarta-feira Ele já vai ter que ficar na voz Vamos sentar aqueles... Porque assim, o problema do Luke é que eles chateem E isso também é connosco Mas Guine, ele não gosta de muita feta nem nada disso Ele gosta de três ou quatro festinhas Quando ele entende que quer E depois vai para o canto dele E nós sabemos que não o podemos chatear E não o chateamos Só que os cães é mais difícil Só que como ela ainda não é assim tão chata Eu acho importante ele a esse Enquanto são pequeninos Porque depois tenho medo que ela crescente fique chata E que aí ele não a aguente E aí ele tem razão Portanto, vou tentar que eles cedem Enquanto ela é bebê E espero mesmo que cedem, não é? Não, não é porque não são irmãos Têm que estar Se é que ela também é irmã do Porsche E já está prometida Já está mal prometida ao Porsche Ele vai namorar com o Porsche Mas você lembra o Porsche? É parecida com o Porsche Amor da dona E ela é da Marta Mica Não pode querer vender a pedinho, não? Já te cozinho a mamãe Dá bocinha a mamãe Dá bocinhas a mamãe Poxa lá o pai Vaca E pronto, acho que damos por terminado o nosso vídeo, entretanto ela vai crescer ahhh! Oi caralho! Coisa muito importante. Sigam o instagram da Gareth. Vamos refletir também dela. Sim, vamos deixar aqui. Sigam na... Ela já tem muitos seguidores, já tem 2 mil seguidores para este programa. E ela está triste porque os stories têm mais de 3 mil views e ela só tem 2 mil seguidores. Ela já disse, ó papai, vem que as pessoas vão ali, que as pessoas vão ver e que não cheguem. E ela ainda está a perceber como é que aquilo funciona, mas ela responde nos comentários mais interessantes. Olha, acho que ela vai para um posto de hoje, amanhã, não é? Sim. Ela teve a tirar fotos, mas pronto, lá vai ela. Ela fez uma chachão. Portanto, se quiserem falar com a Gareth, sem que a gente ouça, mandem mensagem para o instagram, porque ela responde com toda, toda... Ah, é que ela tem um humor lixado, não é? É, tem que ter cuidado, que ela é a missa partida com a mãe, tem uma alfeindria. E pronto, acho que estamos para encerrar este vídeo. Espero que vocês gostem. Subscrevam o canal, deixem like, passem pelas nossas redes sociais, vejam os outros vídeos. E acho que é isso. Até a próxima. Tchau! Mua! É minha 3! Tchau! 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 Tchau!